O Tecate, o Malucelli deu uma entrevista pra nós e falou, enfim, do desapontamento dele, pelo jogo, enfim, comentou que procurou você, conversou com você depois do jogo, citou até o Germano, disse que a ideia dele é se reunir com o grupo amanhã, enfim, uma certa... enfim, colocar a posição dele, do momento importante. Claro, claro. Como é que você vê essas declarações? Associações, elas podem atingir de forma positiva o grupo, pode atingir de forma negativa, qual é a sua visão sobre isso? Eu tenho o jeito dele trabalhar, não posso responder por ele, eu falar por ele, eu acho que nem devo, eu respondo pelas minhas ações, como eu tive que responder, eu dei uma entrevista pra você, a Folha de Londrina, e tive que responder a respeito disso aí, mas como o presidente também fez a declaração dele, não vou comentar em cima, é o que eu disse, eu acho que tem coisas que estão erradas, é óbvio, quando não se acontece, não se atinge uma meta ou um objetivo, tem que dar um passo atrás e rever. Por exemplo, no meu caso, enquanto treinador, bom, é óbvio que a gente viu que ficou meio lento, ou lento o jogo. Agora, ficou claro pra mim também, tanto o França quanto o Felipe, jogar junto, vai ser com menos possibilidade, por quê? Porque dá pra se perceber com a característica do Germano Felipe e ao mesmo tempo o França, é o segundo jogo que fizeram juntos e não encaixou a maneira de jogar. Agora, é só jogando pra me ver, porque eu não tive tempo pra poder articular todo um processo com o próprio França, e já teve que jogar, e já teve que ir pra um jogo, e já teve que entrar, até entrou bem aqui contra o próprio Joinville, né, então a gente tá tendo que testar algumas questões dentro de campo. A meta era até com o Rondinelli iniciar o jogo, essa era a proposta de jogar, o Rondinelli machucou na véspera do jogo. Os principais articuladores ali, que é o outro, o Gava, também não vem. Ah, mas não começar com o Neto, porque é um meio de ofício, porque é um outro canhoto, com uma característica de cadência também do mesmo jeito. Não vai mudar o quadro do jogo. Aí nós temos, ah, mas quem é um atacante de velocidade? Bom, nós temos o Ju, que é um excepcional voluntarioso, briga o tempo todo, dá o seu melhor. E a partir daí a gente tem dois meninos que são as apostas nossas, que é o Marcos Vinícius e que é o Machado. E nós não temos um outro, que até o Marcelinho também tá machucado. Machucou com a lesão de púbis. Então, às vezes, você perde um pouco a alternativa. Então, falando até de conjuntura, falar de erro. Então, eu sei admitir quando uma coisa não funciona, que a gente vai procurar um outro caminho. Como das laterais. Ora, chegou um momento, aconteceu, aí vão se lembrar. É o que eu digo da crítica, né? O Paulinho, contra o CRB, foi um dos melhores em campo. Ou o melhor em campo. E foi, inclusive, o autor do gol. Naquele jogo, o Paulinho marcou um dos principais jogadores, que era o Luíde, do CRB. Fora, numa atitude em casa, que o CRB precisava ganhar. E conteve, jogou muito. Depois, num outro jogo contra o Náutico mesmo. Pegou um dos principais jogadores do Náutico, que era o Rony. Um atacante de beirada. Um cara extremamente rápido. O Paulinho, do mesmo jeito, foi, viu, marcou. Então, ele pegou, de repente, o Paulinho aqui, a partir... Até porque houve uma colocação aí. Eu não fiquei sabendo se vai sair, se não ia sair. Uma especulação em cima dele. Talvez isso tenha afetado, inclusive. E, realmente, sim. A partir do Paranal, ele não fez uma partida satisfatória. Depois, quando Tupi, de novo. E essa, de novo, não foi um Paulinho que a gente conhece. Então, também, ali não funcionou tão bem. O lado direito não funcionou bem também. Então, a gente ficou inoperante. Mas, foi fato isolado do jogo. E, por isso que eu tenho o Léo. Por isso que eu tenho o Lucas. E, por isso que eu tenho a confiança. E, daqui a pouco, eu vou retomar a confiança desses jogadores. E, daqui a pouco, eles vão ser necessários de novo. Então, eu vejo que é dessa forma. Então, o presidente colocou. Tudo bem. Nós vamos se fechar. Eu garanto para você. Independente do que falarem. Comissão técnica e jogadores vão se fechar. Por um único objetivo para o Londrina. Dar o seu melhor. Fazer o seu melhor. E buscar os resultados. Isso nós vamos fazer. O presidente cobrando. E, cobrando ou não cobrando, nós vamos fazer. Isso eu garanto. Porque os atletas estão imbuídos-se no trabalho. Ninguém aqui está brincando com o negócio. Se tem, vão ficar fora do processo. E, se algum jogador já começou a ficar fora do processo, é porque talvez não esteja tão interessado. Então, alguns jogadores já estão vendo isso aí. Então, a gente tem apertado muito. Nós somos muito comprometidos com o trabalho. Comissão técnica, jogadores. Então, eu acho que é isso que tem que fazer. Então, se o presidente falou, para dar uma satisfação, talvez, à imprensa, à torcida, e alguns oportunistas que ficam de plantão, porque planejar, prever e aplicar, aí eu quero ver fazer. A prancheta, a minha, depois do jogo, também funciona bem. Ora, não funcionou, não funcionou. Esse eu teria colocado o Joãozinho, teria colocado o Tiaguinho, que tinha colocado o Luizinho, e não tinha colocado isso aqui. Mas, depois do jogo, é fácil. Diante das opções que você tem, é fácil. Então, prever isso aí. Claro, se você falar assim, gostou do jogo, tem, Cátia. Eu achei que teve momentos de lentidão. Teve momentos que o nosso time ficou um jogo amarrado. O adversário amarrou, o árbitro amarrou. Por característica, a gente já teria um time mais cadenciado. Mas era o quê? Qual a alternativa que eu teria? Talvez a ousadia? Ah, vou tirar o França daqui e vou botar o Safira lá. Eu abro tudo aqui. Eu garanto para você que eu perderia o jogo para o Ceará. E a situação seria pior. Então, é as análises táticas. Mas, por que tirou, naquele momento, o Felipe, e não tirou o França? Três canhotos. Germano, Felipe e Neto. Aí eu teria que amarrar a perna de um para um lado do campo para poder funcionar o jogo. Então, infelizmente, eu jogo e faço as articulações com as peças que eu tenho. E senti naquele momento que era para aquilo. Se alguns concordam ou não concordam, talvez é o discordamento. Mas é dessa forma. Então, nós vamos nos fechar. Nós vamos nos fechar, independente de qualquer outra coisa, e focar no trabalho. Nós vamos nos fechar.